E aí galera do meu canal, tudo beleza? Minha família, espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui jogando Albion Online E família, hoje eu vou mostrar pra vocês quanto eu ganhei aqui coletando pelego raro do alce Esse pelego é o mais difícil de ser encontrado, eu encontrei aqui já tava só os ossos, aí você espera ele renascer, tá bom? Ele pode renascer perto daqui ou não, mas provavelmente aqui ainda vai renascer alguns E eu vou tá tirando aqui o quanto eu consegui tirar de pelego deles, tá? Vou tá aguardando, se eu não me engano aí é de 5 a 10 minutos pra renascer E eu vou aguardar E aí eu vou tá mostrando pra vocês quanto eu ganhei e se valeu a pena ou não, tá bom? Eu ter esperado, lembrando que aqui no canal eu tô trazendo vídeos, tá? Desse tipo, mostrando pra vocês se vale a pena, certo tipo de coleta e os horários que eu coleto Então se você já gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E deixa seu comentário aqui, qual é o próximo teste que você quer que eu faça Beleza família? Enquanto eu tô aguardando aqui, tá bom? Os alce renascerem Eu vou tá também tirando aqui alguns pelegos Mas aí eu vou tá mostrando pra vocês só o valor do pelego raro, tá bom? E quanto eu conseguir tirar É muito melhor você encontrando eles já vivo, né? Andando Que você vai conseguir tirar aí de 6 a 8 pelegos Só de uma vez Enquanto eu tô esperando renascer, eu vou tá tirando aqui só 2 pelego, tá? Que é o que ele dá Quando ele renasce, não tá com sua vida total Ele acabou de renascer A gente não pode esperar muito, porque senão vem outro gaiatinho na sua frente E rouba o seu pelego Beleza família? Eu esperei muito, eu acho que não vai renascer mais Então a quantidade que eu consegui retirar aqui foi 8 pelegos Mas olha só quanto deu somente 8 pelegos que eu tirei 62 mil de prata Somente 8 pelego Então vale muito a pena sim Se você encontrar, você esperar eles renascerem Pra tá retirando esse pelego, tá bom? Então é isso família, espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo